E aí, rapaziada, tamo aqui, ó, vai vendo o cenário do bagulho, mano, parece, sei lá, Mad Max, tipo Mad Max rico, olha que da hora, tio, caralho, chave, hein, blindado, tio, chave, hein, caralho, o bagulho desse atropela todo mundo, tio, a portinha ali também, Vou tirar a ação aqui, ó, já, grava essa porra, o cara quer ficar acendendo rocha com 3 carvão, fale pra ele, amigo, você pá e agora fica comprando 3 carvão toda hora, porra, não diga em nada, 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 amigo, amigo, fala aí, o cara quer ficar acendendo 3 carvão, 3 carvão não, 2 carvão não é abafador, 2 carvão não é abafador, 2 carvão não é abafador no mínimo, no mínimo, tá suave, economia, né, mano, já tem que comprar 5 carvão, papo no mínimo, porra, não diga em nada, não diga em nada, não diga em nada, é melhor comprar um vape, mano, é, mano, comprar um vapezão, né, não? vai deixar nada, tipo de pulo, e estoure, deixa a viana ele agora, mano, deixa ele mandraque, não, mas na rua eu corro, falei pra ele, falei mano, minha carteira sumiu, tio, pode parar, vai procurar a carteira, não, não, tá już não, 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 aí já vendeu? Já quebrou? Quantos enquadros hoje? Ah, nenhum. Nossa. Nenhum enquadro ainda? Não sei como. A polícia olhou pra nós. Você tá cagado de pongo hoje, mano. Tomou um cocô na cabeça da sorte. Certeza, Pássaro. Pô, da hora, mano. Eu tô louco, mano. Pesado, cenário nervoso, mano. Vamos lá, vamos lá. O animal tá na área. É, caralho. Os caralho é ruim. Aí, meu parceiro, beleza? Prazer, Alain, beleza? Aí, cachorro, beleza? Da hora? É nóis, mano. O bagulho ficou muito louco, hein, tio? Ai, se eu foguei tão veloz, tio, cê é louco. Ô, mano, é nóis. Eu que agradeço, mano. É nóis que tá, mano. Caralho, Ruane. Rapaziada. Olha o que tá acontecendo. Você que fala isso. É rapaziada. O bagulho tá louco aqui, tio. Caralho. As câmeras ali, mano. Olha a produção, hein, Juan? Muito louco. O bagulho parece fita de cinema, família. Você não tá nem ligado, mano. Agora comprou a mesa do barraco. Tô vendo todas as mesas. Tá bom, mano. Cara, cê é monstro, hein? Isso aqui grava um padre... Tá, porra. Ficou alucinado por áudio e câmera em vídeo, mano. Porra, tio. Chave, caralho. Chave mesmo, ó, os caras. Caralho, os caras tá colorido, mano. Tá, mano, olha lá, ó. É isso, família. Vamos aqui. Trocar ideia com o pessoal. Vamos começar a sininha por baixo. É, mano. Fui uma bola de meia na tática. Fui uma bola de meia. Acho que já soltaram já esse som. Só por baixo. Já soltaram o prévio desse som. Mas depois nós tiramos uma dúvida com o cara, se pode gostar, né? Sim, eu acho. Vamos ver aqui a produção, rapaziada. É nóis, faltou só S1000 ali, hein? S1000, a XJ ali, hein, Juan? Caraca. Imagina ali. Aquele Hummer tirou, hein? Nossa, o Hummer tá... O Hummer tá pala, viagem. Tá pala. Caralho. Ele tá chave demais, mano. Cê é louco. O Zé Felipe é o coordenador, porra? Igualzinho da Felipe, mano. Caralho, ué. E aí, Zé Felipe, mano? Cadê seu pai, porra? Caralho. Como é, Zé? Não me guia, né? Caralho. Os caras morres nem é chato. Ai, o Marcos é chavão e parceiro. É, caralho. Caralho. Já viou, moleque, hein? Qual é, Zé Felipe? Não. Ele tá de cubinho? Tá. É o cubinho, né? Sim, mano. Que cubinho. Essa é relíquia, hein? É, mano. Não mais que o meu, mas é relíquia. Tá chavoso, velho. Chavo? Os caras tão chavoso. Vitão também, tudo de lá lá, ó. Pode fazer uma lá lá. Chave demais. Você é louco, rapaziada. Olha as câmeras lá, ó. Olha as câmeras do barraco, ó. Cadê as câmeras? Ali, ó, na mão do mano ali, ó. Vixi. Chave, hein, família. Será que é uma Sony? Nossa! Monstro demais, mano. Acabou. Tá junto com a música parceira. Cê é louco, rapaziada. Caralho, malandro. Mano, esse é o barulho do rosto, né? Não. As mãos do busco, caralho. Maluco. Nossa! Tá bom. É o busco. É o avião, hein? Ah, eu não curti o bagulho muito no cano, não, hein? Tá no cano? Tá no cano. Nossa. Não curti muito, não. Mas, nossa. Toma. Toma. Mano, é o caminhão, tio. Vai atropelar, pô. E aí? Chamando grau, porra, né? Salvador Amaral, dá um salve. Mano, esse bagulho é meio ignorante. Ele é silenciosinho, parceiro. Ele quis silencioso, né? Mas... Mano, parece que eu tô jogando aquele joguinho dos tanques de guerra que tem no Android, já viu? Que o Cossiello fez propaganda uma vez. Que tem que atirar nos tanques lá e destruir os tanques. Mano, o bagulho é chave, viado. Olha o tamanho do bagulho. Ó, a van. Vocês estão vendo a van. Olha o tamanho. É a van, mano. É a van Minecraft. Muito louco, mano. Tem um bagulho desse, né, mano? Mano. Chapado demais. O pneu é do seu tamanho, olha. Tá, porra, mano. O pneu de trator, tio. Caralho. Ó, minha mão. Tá, porra. Caralho, ignorante. Você que é o dono? Que ainda era, mano. Caralho, você é louco, mano. O cara não vai andar num prédio, né, mano? Acho que depende da rua ele não entra não, hein, mano? Não entra. Por uma rua muito estreita, não entra não. Eu acho que não entra mesmo, não, mano. Olha. Mano, é muito largo, mano. E é blindado, né? É blindado. É pra passar nesse portão aí, você viu? Espacinho. Quase não entra. Olha o tamanho do portão, tio. Caraca, mano. Tem que entrar com ele retinho, senão não vai. Mano, entra um 11 e 13 fácil aqui, mano. Mas o Hammer... Olha a frente da parada. Mano. Truta, GTA, olha. Nossa, mano. GTA, tio. GTA, mano. Fica ali na frente, ali. Mano. Cê é louco, tio. Caralho. Virei o CJ. Caraca, muito grande, pai. Cê é louco. Muito grande. Caraca é jogador de basquete, né? Sei lá, mano. Vista do Niles, Fificente. Mano, o bagulho é muito grande, mano. Muito grande. 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 E por dentro é pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Engraçado, né? Por dentro é minúsculo. É minúsculo. Por dentro ele é pequeno, rapaziada. Ó. Por dentro, cê tá vendo aí? Por dentro, ó. Dá pra cê ver um pouco. Tá meio escuro. É minúsculo, parceiro. Mas é pequenininho, mano. O pessoal do exército americano deve sofrer dentro de um bagulho desse. Engraçado, né? Era... Eu achava que tinha tipo uns quatro bancos aqui, tá ligado? É. Tem só dois, mano. E mini, né? Mini bancos. É, uns bancos pequenininhos, mano. Vai entender, mano. O bagulho é chave, hein? Nossa senhora. Meu Deus. Com um bagulho desse aí, você tá atropelando todo mundo. Foda-se. Se a polícia chegar, eu fecho os vidros. Cinca estrela. Até bater cinco estrelas. Até bater cinco estrelas, mano. O quê? Cê é louco, mano? Com um bagulho desse daí. Fala aí, Juan. Cê é louco. Bateu cinco estrelas, se bateu aí eu paro. Só paro quando chegar os mirrages. Chegar os caça aí, eu falo. Opa. Chegou os caça aí, não dá. Calma aí. Chegou o exército brasileiro aí. Vamos parar, tio. Pô, tem Leon a Porsche ali, cê viu? Nossa, chamou o Brian. É, o Brian O'Connor. Que da hora, mano. Eu tô achando da hora. Esses bagulhinhos, carro de tipo Porsche, assim. Tô achando da hora. Papo? Passou uma TT lá no... Não achou nada? Tem que dar com cambagem, né? Bota uma cambagem. Ah, eu gostei, mano. Achei legal. Achei legal pra caralho. Pode, pode passar. Pode, cachorro. Que isso, tá suave, né? Isso tá mesmo, mano. Que nada, mano. Tá suave. Ah, mano, meu negócio é só aqui, ó. Mexo com a outra bola. Essa é a primeira parte do clipe. Segunda parte, Domão, Guião. Tá convidado. Demorou. Vou encostar. Tão me encostando, tô me encostando. Tô. Olha só a história. Hoje é mololô. Demorou. Fala, Dando. Fica com Deus, hein, mano. Agora é nóis. Aguardem a segunda parte, então, né? Aguardem a segunda parte. Vocês vêm com nóis. Ó, o Hummerzão. Boa. Imagina aí, ó. Com um bagulho desse. Aqui, ó. Parado assim, ó. Travado. Vai dar assim, ó. Vai dar assim com um bagulho desse, tio. Você vai falar, ô, bom dia, ó. Vai tomar no cu. Falta de respeito do caralho, tio. O cara que compra o carro desse, ele não tem respeito. Com ninguém. Com ninguém. Ele quer que se foda. Ah, bom dia. Vai se foder. Ah, boa noite. Ah, boa noite ao caralho. O cara fica acordado, atropelando gente. Meu nome é Zé Pequeno, mano. Zé Pequeno. Zé. Zé grande, né? Zé grandão. Com certeza. Você é loiro.